É isso aí galera, mais um banjinho vendido aqui, esse banjo aqui vai pra cidade de Pernambuco Estado de Pernambuco aliás, cidade de Abreu e Lima Vai pro grande Elielson, comprou pela minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Elielson, aqui tá o seu banjo aí, pela demora aí, desculpa pela demora aí, na entrega Vai tá mandando essa capa de brinde pra você aí, beleza? Essa capa de brinde não tava no planejamento aí, mas eu vou tá mandando de brinde pra você Que atrasou uns dois dias aí Tá mandando pra você aí, muito obrigado Elielson Se você ainda não comprou o instrumento musical na minha loja, é só entrar lá em www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Tem mais um banjo desse de marfim, hein? Pra vender hein galera, compra rapidinho antes do Natal, valeu, um abraço